Olá, você sabia que na superfície de Marte não tem água líquida? Duas coisas são fundamentais para a existência de água líquida. Uma é a pressão atmosférica e a outra é a temperatura. Para a água ser líquida, a temperatura deve estar situada entre mais de zero e menos do que 100 graus Celsius. E a pressão atmosférica deve ser parecida com a da Terra. Qual a temperatura que a água ferve aqui na Terra? Se você respondeu 100 graus Celsius, você acertou, mas desde que seja ao nível do mar, onde a pressão é uma atmosfera. Se você subir em uma montanha, a água vai ferver a uma temperatura menor do que 100 graus Celsius. No pico do Everest, por exemplo, a uma altura de 9 quilômetros, mais ou menos, a água ferve a 72 graus. E não passa disso até que toda a água se evapore. Imagine cozinhar um feijão a 72 graus Celsius. Vai ficar tudo como pedra, né? Por isso, existem as panelas de pressão. A pressão segura a água líquida e ela ferve só a 150 graus. E aí cozinha o alimento. Vê mais rápido. Em Marte, a pressão atmosférica cai a cerca de 90 vezes menor do que a aqui da Terra. E aí, a água líquida se evapora quase que imediatamente, mesmo com uma temperatura próxima do zero graus Celsius. Vamos simular aqui a situação de estarmos no topo do Everest. Esse recipiente aqui é caseiro e, ao acionarmos essa bombinha, cada vez que eu puxo para cima o embo, a pressão vai ficando cada vez menor. Agora, eu vou tirar um pouco do ar que tem lá dentro. Tiramos um pouco do ar daqui de dentro. Para que vocês tenham ideia, vou forçar para abrir. Agora, nós vamos colocar o copo já previamente aquecida, qual deve ser a sua temperatura, ligeiramente maior do que 77 graus Celsius. E agora, vamos colocar a tampa e vamos retirar o ar para mostrar que a água pode ferver. A água ferve a 77 graus. Podemos dizer, então, que aqui dentro nós temos a pressão semelhante à pressão que há no alto do Monte Everest. Gostou? Vai lá!